Bom dia a todos automotivados por carro, estamos aqui com o Opala 82, fazendo uma restauração aí, o familiar e pintor Bruno Santana, ali de Hortolândia, nós vamos mostrar para vocês aí passo a passo aqui no automotivado por carro aí, a situação que está esse exemplar de Opala 82 e como é que ele vai ficar, fica conosco aí, acompanha aí, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe desse sua sugestão e fica aí acompanhando para ver o que vai acontecer com esse belo exemplar da Chevrolet, o Opala 82. Então, vamos lá. 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 Parabéns a equipe aí. Bruno Santana. E eu estou motivado aí. Só tem a ganhar. E é só alegria. Continue aí no canal. Vamos ver a finalização. Funilaria feita. Funilaria feita. Funilaria feita. Funilaria feita. Carro está todo no prime já. Agora é o gran finale. É correr uma lixa aí e jogar o prata merecido aí nessa máquina aí. comemorar. É como eu disse, né? Não é só o dono. É todos os que gostam. Todos automotivados por carro. Ricos em detalhe, hein? Maravilha. Parabéns aí novamente aí. Automotivado por carro. Não cessa de parabenizar a equipe aí. Bruno Santana. Show. 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 Maravilha. Para você que assim como nós é apaixonado pelo carro. Tenho certeza que vocês ficaram maravilhados. Eram muito mais fotos. Terão muito mais vídeos Mas nós fizemos essa seleção Só para você notar Que não é só você que gosta Mas existem outras pessoas envolvidas O Bruno Santana também Eu tenho certeza Que faz o que gosta É apaixonado por aquilo que executa Porque senão não estaria ficado um excelente trabalho Como ficou Parabéns toda a equipe do Bruno Santana Parabéns para nós automotivados por carro E parabéns para você Que nos acompanhou nesse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe sua sugestão Se você quiser enviar para nós um vídeo Da história da restauração do seu carro De alguma outra coisa Fique à vontade Põe no comentário E a gente vai estar se falando Um abraço a todos